E você deve estar exatamente sabendo do que eu tô dizendo, eu só não vou escancarar agora porque ainda não chegou o momento. Mas eu só tô por um triz esperando só algumas informações chegarem, só pra você ver a rasgação que vai ser isso aqui, tá? Por isso, Gabriel, não assine, não assine nada, não assine nada. E se puder, realmente, caia fora, vai morar sozinho, vai atrás das suas coisas, fome, você não vai passar. E outra coisa, tomara que você tenha também um bom advogado ou um bom advogado justamente do seu lado, pra que você possa realmente continuar trafegando e fazendo as suas coisas, tá? Então fica bem na sua, vai viver longe, inclusive, da própria Vilma. Ponto. É isso só que eu tenho pra falar por enquanto, tá? Abre o nosso chat, vamos lá, vamos lá, que tá chegando, olha, vamos ver. Boa tarde, sino da Shopee, boa tarde, Felipe, um beijo. Olha, a Lagna Purpurinada, Thierry, boa noite. A Carla Cardoso, já cheguei sentando o dedo no like. Olha, a Viviane Ribeiro, boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Thaís Andrade, a Gladys Monteiro. Oi, Felipe, não consigo mais pegar o Ao Vivo, mas sempre assisto depois e deixo o meu like. Adoro te assistir, tu for para a televisão, por favor, não abandone o link, pois eu não assisto TV há anos. Não, aqui é impossível, aqui é um caso de amor, tá? A C.C. Vanfran tá dizendo, boa noite, Felipe, seu lindo. Thaís Gal Costa, era uma ótima cantora. Alessandro Cordeiro, boa tarde. Natal, diz... Natal, Rio Grande do Norte. Maravilhoso. Daiane Diluca, Nascimento. Boa tarde, Felipe. Adoro a sua transparência. Oi a todos, Thaís Andrade. A Thaís Andrade, oi Sheila, oi Fê, olha a Sheila, oi Benhê. É, né, fazer o Benhê. Benhê, ô Benhê, traz isso para mim, Benhê. Aí depois que começa a dar, ninguém mais quer saber de Benhê, né? Esses Benhê que eu vou te falar, viu? Boa noite, Felipe. Direto da Espanha, tá dizendo a Diva Oliveira também. Ele deve ligar para o Caetano Veloso, quem sempre amou e protegeu a Gal. Eu também acho, eu acho que você deveria ligar para essas pessoas mais próximas a você, que amavam a sua mãe, inclusive, e ir para cima e bater um puta papo com eles, que eles podem te contar todas as verdades, inclusive, coisas que você não sabe, tá? Então aproveita e eu volto a frisar, eu quero muito que esse vídeo chegue até você, Gabriel. E que se conselho fosse bom, nós não dávamos, nós venderíamos. Não assine. Nada o que vier dessa Vilma Petrilo, você assine. Por favor, Gabriel. Likes, likes, likes. Boa noite, direto da Espanha. Ele deve ligar para o Caetano Veloso, quem sempre amou e protegeu a Gal. Está dizendo o Christian Schultz. Olha, o Luiz Júnior e Yasmin, campeão, Lucas.